Música Jalan bercerah diri Kendir kembali berdiri Tak ada yang terganggui Semuanya bisa saja terjadi Janganlah hanya bisa tinggal diam Berputus rasa Menjarah pula Lupakan semua Tentang di kalangan Ingatlah Seperti lemah Jalan bercerah diri 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 E aí não eu não não hein eu o Só me adivinem a Eu não quero ver Eu não quero ver Obrigado. o 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